Na maior cara dura, isso aí aconteceu no setor Garavelo, eu tô aqui com a dona do carro, que é a Maísa, inclusive você já começou citando aí que as imagens, né, as câmeras aí filmaram essa ação. A Maísa tava acabando de me contar aqui que com muito custo, Loares, que ela conseguiu essas imagens, viu? Porque foi difícil pra Casa Noturna liberar essas imagens aí pra ajudar a Maísa a identificar quem roubou o seu carro, não foi isso, Maísa? Sim, foi com muito custo mesmo, eu tive que pedir a ajuda de vários amigos meus, pra estar enviando mensagem pra gerente, pra estar pedindo ajuda, por favor, sempre orando, pra ele estar me mandando as imagens, pra mim tá vendo quem que eram os ladrões que estavam com, que tinham feito essa ação. E quando aconteceu o roubo desse carro, Maísa? Foi no sábado, em torno das 5 horas da manhã. E aí você comprou esse carro há quanto tempo? Tem exatamente uns, vai fazer dois meses que eu tô com esse carro. Dois meses, Loares, dois meses que a Maísa tá aí ralando pra comprar o carro. Ainda tem que pagar o carro, ainda falta uma quantia pra você pagar? Não terminei de quitar o carro ainda, o carro não foi nem transferido pro meu nome exatamente por causa disso. Porque você ainda tem que pagar o carro? Porque ainda tem que terminar de pagar o carro. E aí, Loares, na maior cara dura, esses bandidos chegaram, levaram o carro da Maísa, você fez toda a ocorrência, Maísa? Eu fiz, eu tô com a ocorrência, os depoimentos, tudinho, tá tudo certinho. E aí você começou a divulgar pras pessoas poderem te ajudar a achar seu carro? Eu comecei a postar foto, vídeos, eu postei vídeo das filmagens no rosto deles, no Instagram, em grupos. Em todos os meses, acionar a reportagem. E o que que tá acontecendo agora? Agora, o pior de tudo é que ainda tem gente usando de má fé. Porque muita gente postou meu número de telefone, aí nesse decorrer tem muita gente me passando trote, falando que tá com o carro, falando que conhece os ladrões. Pede dinheiro em troca da informação. Pede dinheiro em troca, pede pra mim enviar dinheiro, fala que sabe onde é o meu endereço, que vai vir até a mim, se eu não mandar o dinheiro. É, tá assim, é muito difícil, porque além da situação que eu tô passando, ainda eu tô tendo que receber trote dos outros, usando de má fé ainda. Você precisa desse carro pra trabalhar, Maísa? Preciso. Você trabalhou batalhando pra comprar o carro, pra te ajudar no seu trabalho? Eu sei a luta que foi pra mim comprar o meu carro, eu nem terminei de pagar ele ainda, é meu, é uma coisa minha, que eu paguei, eu estou pagando, eu ainda vou ter que terminar de pagar ele, eu preciso dele. Então, assim, quem puder me ajudar, quem puder me dar essa força, eu só tenho a agradecer que Deus retribua. Aí, Oloares, com essas imagens aí do momento do roubo, que foi na porta de uma boate, foi na porta de uma boate, né, Maísa? No setor Garavelo, aconteceu no sábado, e aí, com essas divulgações, com essas imagens, né, a Maísa espera aí poder contar com a ajuda de quem conhecer essas pessoas, né, quem reconhecer, souber quem é, souber onde está o carro da Maísa, poder ajudar. E, por favor, né, Oloares, a gente sempre pede, não passa trote, não usa de má fé, não adianta, a Maísa precisa do carro pra trabalhar, não é rica, não é milionária, tem que pagar o carro ainda. Ela não tem dinheiro pra ficar pagando informações, aceitando trotes, né, Maísa? Infelizmente, as pessoas acabam usando dessas situações pra poder tentar tirar dinheiro, pra tentar ter alguma vantagem. A Maísa tava até me contando que já recebeu uma informação que, ao que tudo indica, é um pouco concreto, você já repassou pra polícia, né? Já repassei pra polícia, eles foram que eu tava encaminhando tudinho certinho e vendo. Mas eles me informaram fotos das pessoas e tudo bateu certinho com as filmagens, tanto do rapaz como da mulher, e eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Fé em Deus e fé agora aí nas imagens que a gente tá mostrando, né, Oloares? E quem puder ajudar a Maísa, quem souber e conseguir ajudar a Maísa, fica aí o nosso pedido, mas sem usar de má fé, sem fazer trote, por favor.